Olha gente, é o último povo certo, os dois novos anos bem prontinhos certo, a gente tá com muita fome né, olha o povo pequenininho agarrado nas costas, olha aí, ele levantou a sua cabecinha olha, olha isso gente, é incrível, é incrível. e como a mais como é e e e e e e e olha lá o pequeno olha a cabecinha olha a cabecinha olha segurando olha ajeitando olha ajeitando olha ajeitando olha a ver buscar viu se a essa demorando ele vem buscar viu Olha, segurando, ajudando A gente está te ajudando A gente está caindo Olha, que coisa linda isso Olha Olha isso, dá um cheirinho Olha, vai segura Vocês vão ver isso aqui no canal Vou tirar e agora passando para o outro Olha isso, gente Passando para o outro Olha a verde Olha Passando, certo? Passou, viu? Agora vai ser o outro Cada qual algum agora Está vendo? Não é possível que eu não vou ganhar uns likes E nos comentários, viu? Vocês só acompanham isso aqui no Rotinas e Costumes Oficial Tchau, tchau